Humildade é a essência da vida, isso hoje eu tô ligado Mas pra quem não tinha nada, hoje anda de carro importado Casa de pé, de frente pro mar, mulher, dinheiro e poder Essa é a vida que nós vai levando, tirando uma onda, garantindo o lazer Fala pra mim quem nunca sonhou, viver uma vida assim Sei que o dinheiro não compra tudo, mas às vezes me deixa feliz Amigo só o verdadeiro, estou sempre ao meu lado Mais alinhoso que o diamante, são meus pais, me sinto honrado E de baixo eu aprendi, o tempo virei em si Aquela novinha que não me olhava, hoje eu passo, ela sorri Bank Rap e Samba, são a nossa vibe Ironicamente elas acham por nós, rezando os maiores de Santos Pilates Bank Rap e Samba, são a nossa vibe Ironicamente elas acham por nós, rezando os maiores de Santos Pilates E eu vou gastar, gozar, na praia o dia inteiro, a beira-mala Em palco dessas putas com dinheiro que Fala que me ama, que faz de tudo na cama Minha da mente sacana, libidinosa, sem vergonha Quer joia, roupa da moda, vai ser aquela história Sem essa de carinho, é de dinheiro que elas gostam Mas nem sempre foi assim, eu vim do lixo Meu amigo, se tô vivo, firme e forte Isso prova que sou digno do lixo Ao luxo, elevação material Com dinheiro tenho bens, tenho amigos, que legal Mulheres, carros, pano de marca e ouro Não raciocine os venenos que me deixa bem louco Então, foda-se a verdade, tô vivendo o meu momento Esse mundo ainda é meu, até torrar tudo que tenho Com dinheiro vou investir numas ações da católica Tô vendo igreja hoje dar mais lucro Que o tráfico de droga, paz, deixa pra lá Não vou relatar as verdades ocultas também Faço parte, 10% de filho da puta No Big Brother urbano Via satélite me filmando Da central de controle Estranbo me monitorando Num rasante de portada Igual deputado Romário Rame, 600 mil à vista no carro Ei, Eva, tô podendo Vou morder sua maçã Serpente me falou Sua conselheira e pã Não faz cara de santa Essa porra é o inferno Quer desfrutar? Vem comigo McDonald's Shopping Senta, escolhe ou pago o produto Sou condenado a consumir No inferno tem de ter Boi, que happy e samba A nossa vibe Ironicamente elas se acham por nós Ressando os maiores divisão dos filates Boi, que happy e samba A nossa vibe Ironicamente elas se acham por nós Ressando os maiores divisão dos filates Boi, que happy e samba A nossa vibe Ironicamente elas se acham por nós Ressando os maiores divisão dos filates Boi, que happy e samba A nossa vibe Ironicamente elas se acham por nós Ressando os maiores divisão dos filates